Eu sou em todos os prazeres, em todos os prazeres é meu nome. Este prazer que eu tenho no nome é o prazer que eu divido com o povo, este povo que eu reparto este prazer, este povo que sofre, este povo que trabalha, este povo alegre que eu compartilho com a alegria deste povo. A alegria deste povo, o sofrimento deste povo é que me obriga a trabalhar, é que me faz transportar para a tela este sofrimento do povo, este povo que sou eu, o homem do povo. Não há nada mais sublime do que a massa humana. O povo é a massa humana, é a voz do sangue, o povo é a carne humana, o povo é o aconchego, o povo é tudo. Eu, para o povo, represento um pedaço, eu sou o ovo e o povo é a chocadeira. Então, eu sou você, o povo é a chocadeira. Amém. 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 A minha pintura, para mim, é importante. É uma fuga das minhas dores, das minhas mágoas, do meu sofrimento, das minhas paixões. Eu me sinto num outro mundo, um mundo sofredor, um mundo gozador, um mundo de felicidade, um mundo feliz. É a pintura me dá toda esta alegria, me proporciona tudo isto que é riqueza para mim. Na pintura eu sonho. Eu sonho música, eu sonho momentos amorosos, eu sonho alegria, enfim, tudo eu sonho. Tudo me dá riqueza. Não consigo fazer nada que não existe, porque eu não me sinto bem. Estas figuras que eu faço, é coisas que eu já vi, que ainda existem. Esses bales, estas macumbas, este samba, estas coisas que existem, tanto existem que eu sou um dos que existem. Eu não preciso ver mais, não preciso de modelo. Eu tenho tudo aquilo do passado e do agora dentro da minha memória. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Aí vem te mostrar um que pretorio com uma mala de Rita L Braga. Eu tenho tudo porque eu tenho tudo, mas algo meio. Uma da primeira coisa, não sei, eu sei. Tentando você, está vendo? Eu tenho tudo de estar aqui. Eu tenho tudo, Marmara e eu sei. Tem uma das merlões corresponde. Depois eu tenho tudo. Eu tenho AufANT como benut terminal, estamos episódicos de Creightet. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse é o motivo que eu me sinto feliz na Praça 11. Esta Praça 11, que é a Cidade Nova, é meu bairro, o bairro que eu tenho amizade, vive no meu coração. O bairro da Praça 11, que é conhecido Cidade Nova, Cidade Nova tradicional, Cidade Nova. E é essa razão que eu me sinto feliz nesse meu ateliê, vendo meus panoramas, da favela, da rua General Pedra. Lembrando-me ao meu saudoso colégio, São Sebastião, colégio Benjamin Constant. É a Praça 11, é a Cidade Nova, a minha Cidade Nova. Eu pinto a Cidade Antiga porque está dentro de mim. A Cidade Antiga é uma coisa que ainda tenho na recordação. Ainda tenho dentro de mim, então tenho aquele espírito de coisas antigas, qual eu transporto para o meu quadro. A minha pintura são coisas que passou por mim, eu passei por ela. Na minha infância, na minha juventude, no Arrabaldo, aí nesse mundo infinito. Na minha infância existia a cartilha Feliberto Carvalho, a qual tinha umas ilustrações. E aquelas ilustrações apenas é que me seduzia. E eu não consegui aprender a ler e escrever até hoje. Porque as ilustrações é que me seduzia, que me interessa era desenhar, era colorir aquelas ilustrações. Mas é triste, algumas coisas que eu faço, que o destino não me agrada. Coisas que eu faço, que tenho amizade, que eu pretendia guardar para mim. Então, vem um gosta, leva. Vem outro, faço outra coisa. Vem outro, gosta, leva. Então, já me sinto acorrentado, obrigado a fazer comércio de formas que é desagradável. É um sofrimento do artista, porque já me sinto comercializado. Eu sinto que já estou fracassando. Por quê? Fracassando porque eu sou obrigado a fazer coisas que não estão na minha vontade por causa do comércio. Eu faço uma coisa que expiro. A pessoa vem e pede outro igual. Depois vem outro e pede outro igual. Depois vem outro e pede outro igual. De forma que é uma tristeza. O artista que é obrigado a comercializar, atender a situação imunitária, vive acorrentado e acaba morrendo não fazendo aquilo que ele quer. Música 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 Música